Jô, é só no Rex. Cadê o... Tá tudo aí. É, tá. O líquido sobrando aqui é o quê? Um líquido. É. Dois líquidos, um pó e outro pó. Isso. E esse aqui é o que você tinha usado, né? Tá. O Rex. Nossa, tentou, ficou com dó aí, parece que não conseguiu. Aí tá, ia dar rapidinho a injeção, ó. E aí. Muito. Muito. E aí. Eu nem senti Agora senti É que você achou Pega aí